A alegria de perpétua foi quase tamanha como a do pai e da mãe, se não maior. Afinal de contas, foi ela que descobriu o nome dos gêmeos no confiteor. O machado desse está chamando de credo, quando ela estava na missa. Maior não foi, nem tão profunda, mas foi grande, ainda que rápida. O achado dos nomes valia quase que pela feitura das crianças. Viúva, sem filhos, não se julgava incapaz de os ter e era alguma coisa nomeá-los. Contava mais cinco ou seis anos que a irmã. Casara com o tenente de artilharia que morreu capitão na Guerra do Paraguai. Lembre-se que a Guerra do Paraguai durou de 1864 a 1870. Nós estamos em 1870, correto? Então a Guerra do Paraguai acabou de acabar. Mas pode ser que o marido dela tenha morrido em 1864. Era mais baixa que alta e era gorda, ao contrário de natividade que, sem ser magra, não tinha as mesmas carnes. E era alta e reta. Quando rezei esses dois nomes, senti uma coisa no coração. Você será a madrinha de um, disse a irmã. Os pequenos, que se distinguiam por uma fita de cor, passaram a receber medalhas de ouro. Uma com a imagem de São Pedro, outra com a imagem de São Paulo. A confusão não cedeu logo, mas tarde, lento e pouco, ficando tal semelhança que os advertidos se enganavam muita vez ou sempre. A mãe é que não precisou de grandes sinais externos para saber quem eram aqueles dois pedaços de si mesma. Boa, né? Gostei muito dessa expressão, né? Os filhos são pedaços da mãe. São dois pedaços de si mesma. As amas, apesar de os distinguirem entre si, não deixavam de querer mal uma à outra, pelo motivo da semelhança dos seus filhos de criação. Cada um afirmava que o seu era mais bonito. Natividade concordava com ambas. Pedro seria médico. Paulo, advogado. Tal foi a primeira escolha das profissões, mas logo depois trocaram de carreira. Também pensaram em dar um deles à engenharia. A marinha sorria à mãe pela distinção particular da escola. Lembre-se, é claro, que a marinha naquele tempo era com certeza a parte mais forte das nossas forças armadas. Mas, diga-se de propósito, era a parte das forças armadas que, quando aconteceu o golpe da república, ainda queria apoiar Dom Pedro. Dom Pedro fez aquilo que ele fez. Desistia, não queria derramar sangue do brasileiro. Também pensaram em dar um deles, né? Tinha só o inconveniente da primeira viagem remota, mas Natividade pensou em meter empenhos com o ministro. Santos falava em fazer um deles banqueiro, ou ambos. Assim, passavam as horas vadias. Íntimos da casa entravam nos cálculos. Houve quem os fizesse ministros, desembargadores, bispos, carbeais. Não peço tanto, dizia o pai. Natividade não dizia nada ao pé de estranhos. Apenas sorria, como se tratasse de folguedo de São João. Um lançar de dados e ler no livro de sortes a quadra correspondente ao número. Não importa, lá dentro de ciber, etc. Como assim? Natividade não dizia nada ao pé de estranhos. Então, quando ela estava perto dos estranhos, ela não falava nada. Apenas sorria, como se tratasse de folguedo. Brincadeira, né? De folguedo de São João. Um lançar de dados e ler no livro. Que dados? Que livro? Que livro de sorte e que quadra correspondente? Para responder essa pergunta, eu quero ler um pedaço para você de um conto do Machado. Está gravado aqui no canal, se você quiser. Chamado O Diplomático. Deixa eu só achar aqui. 486. Logo no começo do conto, nós temos a seguinte passagem. Não espere não, Sr. Rangel. Vai continuando, eu entro depois. Então tá, essa mulher, Adelaide, saiu. Rangel era o leitor do livro de sortes. Voltou a página e recitou um título. Se alguém lhe ama em segredo. No título da página. Se alguém lhe ama em segredo. Movimento geral. Moças e rapazes sorriram uns para os outros. Estamos na noite de São João, de 1854. E a casa é na Rua das Mangueiras. Chama-se João, o dono da casa. E tem uma filha Joaninha, etc, etc, etc. Vamos, quem começa agora, disse ele. Há de ser Dona Felizmina. E aí, o que a Dona Felizmina faz? Tananã pegou e lançou os dados com um ar de complacência incrédula. Número 10. Bradaram duas vozes. Rangel desceu os olhos ao baixo da página. Viu a quadra correspondente ao número e leu-a. Dizia que sim, que havia uma pessoa que ela devia procurar domingo na igreja quando fosse a mesa. Toda a mesa deu parabéns à Dona Felizmina. Deu para entender a brincadeira aqui, correto? Então você tem lá no título da página. Sei lá, se o Tiago vai finalmente conseguir comprar os livros que ele quer comprar. Provavelmente não ia estar isso lá. Mas vamos supor que tivesse. Aí eu pego os dados e rodo, né? Jogo os dados. E aí cai lá o número 7. E aí o título da página aqui e o resto da página é dividido em quadrantes, né? Em quadradinhos. E aí eu olho o número 7. Ah, metade disso vai conseguir, metade você não vai, sei lá o quê. Eu sei que o meu exemplo é bem tosco, mas é que eu estava com isso na mente. Mas percebeu a dinâmica, né? Então, e é claro, é uma superstição, né? É uma superstição que você joga. Aquela história, não sei se quando você era criança não faziam assim, né? Você escrevia o teu nome e o nome... As meninas que conseguiam faziam isso todo o tempo. Escrevia o nome e o nome da pessoa que você gosta e calculava as letras, não sei o quê. Cortava o número daqui, pá pá pá. E aí descobria se você tinha uma grande probabilidade de conquistar essa pessoa ou pouca. Esse tipo de coisa, né? Quando, então, as pessoas estavam falando Ah, vai ser engenheiro, esse daqui vai ser bispo, esse daqui vai ser um cardeal, etc. Na atividade a pena sorria como se tratasse de foguedo de brincadeira de São João. Um lançar de dados e ler no livro de sortes a quadra correspondente ao número. Não importa. Lá dentro de si, cobiçava algum brilhante destino aos filhos. Cria deveras, esperava, rezava as noites, pedia ao céu que os fizesse grandes homens. Uma das amas, parece que é de Pedro, sabendo daquelas ânsias e conversas, perguntou à natividade por que é que não ia consultar a cabocla do castelo. Afirmou que ela adivinhava tudo e que era, desculpe, o que era e o que viria a ser. Conhecia o número da sorte grande. Não dizia qual era nem comprava bilhete para não roubar os escolhidos do nosso senhor. Porque se ela conhecia o número da loteria, por que ela não jogava e ganhava, né? Porque Deus escolheu o destino das pessoas e a cabocla do castelo não quer interferir com os planos de Deus. Parece que era mandada de Deus. A outra ama confirmou as notícias e acrescentou novas. Conhecia pessoas que tinham perdido e achado joias e escravos. A polícia mesmo, quando não acabava de apanhar um criminoso, ia ao castelo falar a cabocla e descia sabendo. Por isso é que não a botava para fora. Certamente era proibido, como os invejosos andavam a pedir. Muita gente não embarcava sem subir primeiro ao morro. A cabocla explicava sonhos e pensamentos, curava de quebranto. Quebranto aqui é feitiço, né? Consultava antes de embarcar. Lembre-se que as viagens que aconteciam duravam meses. Não, acho que nesse tempo já não duravam meses, mas duravam vários e vários, vários dias, né? Semanas, eu acredito. E é claro, não eram tão seguras como as de hoje. Só se podia ir à Europa de navio, correto? Até para alguns lugares do Brasil só se podia, ou era melhor ir de navio. E sempre havia um perigo. Então a melhor consulta acabou pela do castelo. Tchau. Tchau.